O mar que suporta o peso das águas de todos os rios O ar que carrega consigo complementos vitais A terra que dá o sustento a todos que por ela passar Nos faz entender que o mundo é algo a se admirar Quem é que ordena o sol aparecer de manhã? Quem é que disse pra ele a noite você tem que ir? Quem é que ordena pra lua? De estrelas você tem que brilhar Pra noite não ficar tão escura Vocês tem que estar lá A árvore que está no campo Quem foi que a plantou? Sua sombra aconchegante É um projeto de quem? Seus frutos que matam a fome Dos homens e dos animais Sabemos que nenhum arquiteto Coisa se não faz A água que jorra da pedra Onde é que a bomba está? Onde é que a bomba está? A energia que é consumida Quem é que fornece então? Grandezas que movem o mundo E o homem não sabe explicar Sabemos que Deus move tudo É Ele a explicação Projetos muito bem desenhados Funcionam sem intervenção O sábio do mundo nem sabe Onde é que a vida está Transplantam as peças de um corpo Colocando para funcionar Mas se Deus recolhe a vida Trabalho se torna em vão Ciências que fabricam as coisas São cópia dos que Deus fez Por mais que complexas estruturas Nunca chegam à perfeição Inventam enriquece a ciência Dinheiro move sua invenção Menosprezam a ciência perfeita Não crendo na salvação Portanto está perto o dia De tudo se acabar Os caças mais velozes do mundo Não fugirão do Senhor E então os quatro cantos da terra Verá Verá em nuvens surgir Verá quem cumpriu suas ordens Com Cristo Jesus subir Estás convidado agora Sua vida a repensar Saber que existe limites Quanto a agradar a Deus Existem postura que em nós Mesmo temos que adicionar Para não ficar fora do rebanho Em que Ele escolheu Em que Ele escolheu Estás convidado agora Sua vida a repensar Sua vida a repensar Sua vida a repensar Ficar fora do rebanho Em que Ele escolheu Moça a repensar Minha 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 Minha